Olá galera! Olá pessoal! Tudo bem? Seja bem-vindo em mais um vídeo. Eu sou o Beto. Eu, Eli. Você hoje vai acompanhar a gente num momento muito importante da nossa vida. Isso! Fica aí! É, hoje vamos estar indo. Na verdade, estamos iniciando o vídeo no horário diferente. Nossa, mas tá a noite que está iniciando o vídeo? É, então. É que estamos indo para a igreja, né? Hoje vai ser o último culto antes da gente estar indo viajar. Então, o último culto aqui na nossa cidade, na nossa igreja. Pra nós. Pra nós. Porque nós vamos pegar a estrada. Isso! E vocês vêm com a gente. Bora! Tá bom? Vamos nessa, então. Vambora? Vambora! Vambora, então. Entra aí. Vamos lá com a gente. Chegamos aqui na igreja, hein? Agora vamos entrar. Subir a escatinha aqui. Chegamos aqui. Chegamos aqui. depois de um culto muito gostoso a alma lavada o espírito tá flutuante vamos comer um lanchinho o nome do lanche que é Altas Horas é o lanche não o nome da lanchonete aí nós paramos aqui perto de casa também e vamos lá comer um lanchinho com a gente que lanchinho você já comeu seu lanchinho hoje um amor olha isso no dia seguinte pessoal estão recebendo visita olha só se vocês conhecem olha aí quem tá chegando eita nós é a Manu é ela ela é toda carente esse banquinho ele vira ele vira e aí meu amigo tudo bem gente Oi Oi gente oi 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 bem como que você tá Não precisa nem apresentar, né? Já conhece a sogra, né? Seja bem-vinda. Um abraço, viu? Oiêê. Ela tá bem? Um abraço aqui em você. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Ah, lá sou. Você viu, mãe? Foi uma merida? Olha, Paulo, fez xixi na caixa do Beto. Olha, já estreou essa caixa, Beto. Olha lá a coleção. Fizou na caixa. Um nexo pra limpar a coleção. Galera, chegou Juca e família. Vocês acreditam no negócio desse? Que da hora, emoção, né? E agora, um almoço, assim. Fizemos um almoço especial pra eles aqui, né, amor? Fizemos? A gente fizemos um almoço especial. Cara, eu acho que é a hora de comer essa comida especial que eles fizeram. Olha, um almoço especial aqui, olha. Tem estilo viajante. É, o estilo viajante não vai mudar, ó. Tem mais aqui, ó. Já tá vivendo já. Olha aqui. É, e o reforço tá aqui também. Tá, mãe sempre aqui ajudando. O reforço tá aqui, fingindo que não tá vendo. Né, reforço? É bem, isso. Ah, a galera tá aqui. Olha quem tá aqui, aniversariante. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vai, fala mesmo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, que a gente veio pra cá pra levar esses dois pra rua. Oi, ó. Eles não querem sair do Cafofo, né? Eu falei, Paulo, vamos lá incentivar esse povo e dar um apoio moral pra eles. Né, coração? Ah, e nós estamos sendo expulsos de casa também, né, amor? É, agora tem mais gente. O novo morador já tá expulsando nós, ó. Já, viemos aqui pra dar aquele empurrãozinho. É, seu lindo. Vamos pra estrada, né? Vamos embora pra estrada. Vamos embora pra estrada. Agora não tem jeito não. Vem até reforço pra puxar a noite pra rua. Olha, que coisa. Vamos almoçar. Alguns momentos depois. Ah, galera, as arrumações aqui não terminam. E agora chegou mais reforço. Olha quem chegou aqui, a Belinha. E tem mais aqui gente trabalhando aqui, ó. Olha a Sogrinha trabalhando. Juca e família em ação. Em ação. Ali tá aqui com ação também. E o reforço bem forte aqui. Chegou para trabalhar. Oi, pessoal. Fala oi, pessoal. Não, a mãozinha pra trás. Aproveita essa mãozinha. O reforço aqui tá de mal, o povo tá dando um ajeitado aqui. E também chegou o Paulo. Ô, Paulo. E aí, pessoal, beleza. Chegamos para resgatar o Betão Galinha e levar pra estrada. O Paulo agora vai trabalhar, vai lavar uma roupinha. Eu não, a Samara é a máquina. A Samara é a máquina. É, galera. A minha missão tá aqui, ó. Já viu, né? Já viu? Galera, enquanto eu estava aqui tomando um café, degustando esse bolinho que a minha mãe fez, esse queijinho de mussarela, passou um ratinho aqui na porta, aqui, ó, na cozinha. Olha o ratinho. Olha o ratinho, o ratinho, ratinho, ratinho. E olha a dona do ratinho. Ah! A dona do ratinho. E o Paulo tá fazendo o quê? O Paulo está tomando um cofre. O Paulo não dá sorte, porque o cofre vai pegar café, acaba, vai pegar outra, acaba de novo. Não, tem café. E aqui, a mãe dando aula pra Fia. Super animada no estudo. Super animada. Super animada. Pessoal! Olha, pessoal! É, é. E aqui, ali está todo vapor, com a sogrinha tirando... Olha a eletricista. Gente! Fazendo a parte elétrica. Olha a eletricista aqui. É, né, gente? Pra gente, a vida é fácil. Fazendo a parte elétrica aí, o que aconteceu aí? Estou refazendo uma extensão. Tava ruim a outra? Energia? Não. Você tá fazendo com a energia ligada? Estou. Um de cada vez. É que se você pegar os dois piores, esse está isolado. Melhor não esse, não. Se nós vamos querer fazer, vai grudando. Esse está isolado. E esse não? Então... Não toma choque. Não pode estar com o pezinho no chão também, né? Não, estou chinelinho. Chinelinho. Isso aí, gente. Ah, que belezinha aí, galera. Tá vendo? A Linha já aprendeu aqui a eletricista. Olha só a discípula. Que belezinha. Fazendo a tomadinha aqui, ó. É. Vamos fazer, né? Vamos fazer. Tá todo mundo trabalhando pra deixar a casa prontinha. Gente, tem uma moça que falou assim. Ah, por que você tá arrumando a casa aí se você não vai alugar? Pra que eles vaziar o ateliê e tal? É, então. Nós estamos vazando tudo porque esse aqui, o ateliê é um quarto. Então vai vir pra cá a minha cunhada e a sobrinha. Que é, no caso, a filha da minha cunhada. E eles vão morar aqui pra olhar a casa pra gente. Enquanto a gente tá com o pé na estrada. E vocês com a gente, né? Ah, vamos lá, então. Serviço finalizado aqui, ó. Fiz a extensão. Agora eu vou colocar a tomada aqui. E acender a luz. Pra ver se deu bom, né? Aqui tem uma lâmpada, ó. Na caixinha do ateliê. E aí? Servicinho finalizado. Mais um. Os momentos finais da nossa arrumação. E eu precisava de uma sapateira aqui. E aí o Beto... Eu tinha uma ideia. O Beto deu a ideia dele, né, Betão? É, porque... E qual foi essa ideia? Ali queria que colocasse uma telinha. Lá embaixo, lá. Não sei se vai dar pra vocês verem. Eu tô procurando a luz na área aqui. Aqui, ó. Aqui na parte de baixo do carro, ó. Né? Eu pensei em colocar a tela de... Essa gradezinha, né? Que usa... Que os boys usam nas motos. Lá no cantinho, lá. É, de lá pra cá. E ia colocar os tênis em cima disso aqui. Mas... O Beto... Ela ia ficar com o pé flutuante. É. Do jeito que já fico mesmo, né? É, no caso que o banco é alto, então o pé dela não relava muito lá embaixo. É, muito grande, né? Aí a gente tem isso aqui. Pra quem já conhece, já sabe que isso aqui a gente usava pra banho. A gente usa, né? A gente usa pra banho. E ficava atrás do banco ali, atrapalhando. Quando eu fui tirar o banco ali pra... Fui arrastar o banco, ele não deixava. Tirei ele. Aí veio a ideia de colocar isso aqui. Daí eu coloquei umas travinhas ali, ó. Dá uma olhadinha ali nas travinhas. Ah, é verdade. Aqui, ó, pessoal. Ele colocou essa travinha aqui, ó. E uma travinha do lado de lá. Ai, então precisa de uma limpadinha aqui. E aqui tem uma outra travinha. E... Aí eu venho com isso aqui, coloco aqui. E aí eu venho com isso aqui. Encaixou. Encaixou ali. E ali vai lá e senta. Não. Eu vou lá e sento, então. Senta lá. Senta lá agora pra gente ver como fica. Agora os tênis ficam embaixo. A perna dela fica aqui em cima. Não vai ficar nessa altura igual a minha. Apesar que é confortável. Eu até que gostei. Mas ficou legal. E... Olha ele ficou baixando. Sobra mais espaço pra colocar as coisas lá. Tá vendo? É. Ficou bem interessante. Pra você que tem doblou ou algum outro carro na altura. Dá pra colocar os tênis embaixo. É. O Beto ficou meio assim. Com as perninhas muito lá em cima. Agora pra mim... Só que a hora que a gente for na praia. Entrar com o pé cheio de areia. Essas coisas vai cair tudo em cima do tênis. Então nós tivemos uma ideia de colocar um pano entre o tênis. E essa base aqui. Aí a sujeira cai nesse pano. Que a gente vai colocar aqui. E aí quando for preciso tirar a gente tira e pronto. É. Um TNT, né? Olha aqui, ó. Que legal. Ficou o espaço, ó. Ficou a altura boa. Coloquei de teste ali. Ficou super bacana essa ideia. O tênis tá tudo aqui embaixo. Não atrapalha. Ela fica com forga aqui no espaço dela. Cabe mais coisas aqui. E ficou muito bom. Beleza? Ficou ótimo. É isso. A ideia é pra isso. Né não? Valeu? Joinha. Gostei. Uma eternidade depois. Pessoal, depois de muito trabalho por aqui. Finalizei a parte do ateliê. Só falta tirar umas coisinhas ali que eu tô usando ainda. Mas, olha aqui. Olha a diferença. Ficou grande de novo o espaço. Ó. Tá fazendo até eco. Tanta coisa que eu tirei daqui. Aí, ó. Ficou chique. E como vocês viram aí, né? Ficou família aqui. E quem chega aqui, trabalha. Vou mostrar pra vocês o que o Paulo tá fazendo agora. O que que tá acontecendo aí? Rapou. Olha aqui. Meu. Tá. Não, melhor não. Por favor, palmo. E acabou a energia aberta. Por favor. Honra o nome da sua profissão. Por favor. Galerinha, pra vocês que estão acompanhando aquele vídeo que a gente ganhou o feijão. Dá uma olhadinha ali. A gente deixou um no algodão com água. Ah, sim. Vou mostrar pra vocês como é que está. Aqui, ó. Algumas pessoas assistiram o vídeo. Ah, é? É. Isso é uma direta? Olha aqui, pessoal. É ou é assim, mas quase não dá pra perceber. Mas vai ficar legal, né, Betão? É, tem uma raiz saindo do lado de cá, ó. Ah, tem uma raiz saindo aqui, ó. Eu vou mostrando passo a passo. Ui. Ficou, Márcio. Quem é você? Galerinha? É a Lara. Agora eu vou deixar o meio e vou cortar só as beiradas. O que vocês acham? Ficou bom? Uga, uga. Ó. Vai ficar toque. Ah, gente, mostra lá, amor. Acabei de fazer pipoca. Ah, é. É a pedido da Samara que estava louca pra comer a pipoca. Aqui, ó. Pipoquinha rolando hoje aqui em casa, hein? E aí, já experimentou só a pipoca? Opa, já. Já estou comendo aqui, já. Experimentar. Desde dezembro que não come pipoca, né? Desde dezembro. Sem comer essa pipoca, meu Deus. Ó, pessoal, eu corto e já deixo pra mim, já tava bom assim, ó. Só que o Paulo é o profissional, falou que tem que fazer o pezinho. Vamos ver como é que vai ficar o pezinho. Vamos ver a diferença. Vamos ver como é que vai ficar o pezinho. É, pra mim tá tudo normal. Vamos ver como vai ficar. Ó, pessoal, dá diferença, hein? Olha aqui, ó. Vou mostrar bem aqui pra vocês, ó. Dá pra ver a diferença com o acabamento. Não aprendi a fazer, não. Mas, agora, a partir de agora, ali vai levar a maquininha e vai fazer desse jeito agora, assim, entendeu? Cortar eu garanto. Agora, acabamento assim, né? Então, não tem galantia. Não tem. Tem que encontrar o amigo Paulo pra poder dar o acabamento. É, não tem galantia. Dá pra aproveitar que o Paulo tá na parceria aí, ó. O Beto vai cortar o meu, sei lá. Ali, corta. Você vai cortar, Beto? Eu não, eu não vou nem. Se eu for cortar, fazer igual o meu. Vai ficar assim. Gente, meu cabelo é uma coisa séria. Até os barbeiros que cortam aí, os profissionais que cortavam pra mim, eles falavam que o meu cabelo é chato. Ele é cheio de roda ruído. Não tem direção. Se você cortar muito, ele não consegue pentear. Ele fica pra lá, fica pra cá. Então, tem um ponto certo. E aqui faz sombra, ó. Eu tenho um osso aqui atrás, aqui do lado, ó. Que você corta, corte e faz sombra. Então, o pessoal acha que é deficiência. Não, mas foi a fabricação que foi isso. Foi um defeito de fabricação. É, e se contar, ninguém acredita. Ninguém acredita. Que a família tá aqui. É, a Juca e a família tá aqui em casa. E bem livre o Brasil. E bem livre o Brasil. É. Tamo junto. Ó, pessoal, a família vai embora, né? Tá embora, Larinha? É. Vai embora. Mas a gente vai se ver daqui a pouquinho. Mas estamos partindo daqui de casa. É, pessoal, chegou a hora de dar tchau. Juca e a família tá indo. É, mas é até daqui a pouco. É. Até amanhã. Até amanhã. Vai ser rapidinho, né, gente? Sim, se Deus quiser. Vai ter comemorações. Mais velha. É, verdade. Bora dar tchau, mãe? Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. Ah, meu Deus. Linda. Li, obrigada. Deus abençoe, viu? Desculpa a bagunça. Obrigada. É. É um prazer. Obrigada. Obrigada, tia. Tchau, Li, obrigada. Desculpa alguma coisa aí. Obrigada por ter cortado o cabelo do Beto. Imagina. É, agora eu preciso achar alguém pra cortar o cabelo desse homem, meu Deus. Verdade. Você não corta, não? Corto, é eu que corto. Por isso que eu tô falando. Eu dou graças a Deus quando encontra algum barbeiro, o barbeiro corta o cabelo dele. Obrigada, gente. Mas ela vai sair da vó. É. Então, vamos lá, gente. A gente se encontra até amanhã. Até ali. Até amanhã. Amanhã a gente se vê, se Deus quiser. Beijo. Até amanhã, tchau. 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 Tchau, Tchau, Tchau. Vai, dá tchau, pavó. Dá tchau pra mãe e pro pai, que eles já estão. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 Lili. De férias. Ah, vai ficar de férias não, vai perder de conhecer esses quintais lindos, né? Não vai largar, não é rir, não. Não larga, né? Verdade. Tchau, Betão. Eita, nós. Achamos que ele ia dar tchau pro Beto, que o Beto tinha saído aí, aí, chegando. Chegou. Tchau para a mãe, dá? Tchau mãe. Eu vou ficar aqui. Vai ficar. Vai aqui para a mãe. Olha lá, olha lá. Tchau povo. Vai ficar aqui aí. Olha, você viu? Aí, é o voo, é o voo Álvaro. Ninguém acredita. Esse é o voo Álvaro. É, não esquece não. Aqui é a mamãe. Aqui é a mamãe. Sério? Olha esse pará aí. Que história que bonita, legal. Elas e histórias dela. Tchau. Até amanhã. Fui em São José, voltei. Não, fui em Taubaté, voltei. Agora, nós vamos tomar um cafezão. Olha aqui. Olha o bebezão que vai tomar um cafezão. Café. E para quem não conhece, papai. Esse aqui é meu pai, o seu Álvaro Barbosa. Aqui é o cafezão que nós vamos fazer. Arrumando o cafezão. Vamos tomar um cafezão aí. Olha a despedida. Vem cá, sua grande. Só daqui uns vezes que vamos nos ver de novo. Ela não pensa. Nossa, tá aparecendo isso aqui. Ih, Láia. Láia, ele tá fugidão. Já estamos vendo você. Vem cá, rapidão. Vem cá, rapidão. Um abraço de costas, de costas, de costas. Ah, não. De toquinha, não. De toquinha, não. Isso. Pronto. Tchau. Tchau. Pronto. De toquinha, não. De toquinha de setinha, querida. Para não dar frio seu cabelo. Deus abençoe. Tchau pra vocês. Tchau. Galera, vamos pra estrada. Vambora? Vambora. Vambora com a gente. Tchau, mãe. Minha gosto tá aqui de volta, tá bom? Te amo. A gente vai falar pelo vídeo. Chorada de vídeo. Eu sou muito chorada. Eu também que amo. Tudo chorando nessa família, gente. Ai, querida. Tchau, viu? Que amo. Ai, sem toquinha, não. Você não bateu isso depois, tá? A gente volta. Daqui a alguns meses, né, amor? A gente tá de volta. É. Quem vai com a gente? Quem vai com a gente? Deus. Belezura. Nós e Deus. Vambora, vambora, vambora. Tchau, gente. Tchau, gente.